Hallo Leute, ich heiße Valeria. Se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Hoje eu quero falar um pouco das minhas impressões de leitura a respeito da obra O Pianista, do Vladislav Spielmann. Para quem gosta de literatura de segunda guerra ou de relatos reais, como é o caso desse aqui, eu acredito que vai ser uma leitura bastante comovente, com toda a carga dramática que essa obra possui. Vladislav nasceu em 1911, em Sosveniek, na Polônia, e ele era pianista. Na época em que a segunda guerra eclodiu e os nazistas invadiram a Polônia, ele tocava para uma rádio polonesa. Ele vivia em Varsóvia com os pais, um irmão e duas irmãs, e aí nos meses seguintes eles passaram, vivenciaram os horrores da perseguição aos judeus que foi imposta pelos nazistas, pelos soldados alemães. Eles, ele e a família deles, foram confinados no gueto de Varsóvia. O gueto era um bairro reservado para os judeus, que foi isolado por meio de muros e cercas de arame farpado. Os nazistas fizeram essa construção para isolar os judeus do restante da cidade de Varsóvia, capital da Polônia. E nos meses seguintes eles viram vários comboios de pessoas saindo dos guetos em direção a destino desconhecido. E numa das últimas deportações, quando eles quiseram de fato esvaziar o gueto, Vladislav teve a sorte aí de não ser incluso nessa cota, né, nesse comboio. Ele acabou sendo salvo por um homem que estava ali organizando as fileiras dos judeus que estavam sendo encaminhados para os trens e acabou, por sorte, né, o camarada acabou tirando ele da fileira, fazendo com que ele escapasse nesse primeiro momento. Mas não pensem que com isso ficou tudo as mil maravilhas, né. Ele passou os meses seguintes se vendo desesperado e tentando sobreviver e não morrer, sendo fuzilado numa execução aleatória que os nazistas faziam dentro do próprio gueto. Ele passou fome, fez trabalhos forçados, né. E também quando o gueto se desfez, né, por conta de membros judeus que estavam ali articulando para destruir o gueto e poderem ter uma chance de escapar, ele também deu sorte e conseguiu sair com vida, né. E aí ele começa uma peregrinação para tentar sobreviver aos meses finais de guerra, da guerra, contando com a ajuda de não-judeus que eram conhecidos dele desde antes da guerra. E essas pessoas se expuseram aí, né, arriscado alguém a denunciá-los, mas eles ajudaram Vladislav dando comida, dormida, até onde puderam, até certo ponto. E aí quando chega esse certo ponto, Vladislav teve que realmente juntar todas as forças que ele ainda tinha para conseguir sobreviver até que a guerra de fato acabasse e o exército aliado chegasse para resgatar os sobreviventes de Varsóvia, que naquela altura do campeonato já se encontrava ali em ruínas, né. A cidade ficou extremamente arrasada. Então, o livro teve uma adaptação cinematográfica. O próprio Spielmann não chegou a ver concluído o trabalho de Roman Polanski, né, que dirigiu o filme. Ele faleceu, acho que em julho de 2000. O filme saiu no mesmo ano, mas ele já tinha falecido. E trouxe, interpretando o Spielmann, foi o ator Adrian Brody. Adrian Brody. E ele fez uma interpretação magnífica que rendeu a ele, inclusive, uma estatueta do Oscar, né, daquele ano. E aí eu vou deixar aqui no box de descrição o link para vocês verem com a reação dele de quando ele ganhou a estatueta. Foi um momento muito bonito na cerimônia. O pianista, ele teve uma grande repercussão, mas depois de muitos anos em que foi escrito, quando Vladislav sobreviveu, ele escreveu a sua história, acho que foi nos anos 50, mas aí se passaram muitos anos para que, de fato, a obra passasse a ser reconhecida mundialmente e as pessoas pudessem conhecer os horrores que Spielmann passou naquele período da guerra. Tem aí nos comentários se vocês já leram o livro, se vocês já assistiram o filme. Se não fizeram isso, reparem essa heresia, porque é uma obra que vale a pena ser lida e assistida. Eu vou deixar aqui também no box de descrição o link de compra da Amazon, caso você tenha interesse em adquirir a obra. E eu vou tentar achar o link. Se não tiver dela, eu coloco o link geral da Amazon para você comprar qualquer outra coisa no site. e aí me ajudar, porque a Amazon paga uma pequena comissão em cima de cada compra que vocês efetuarem com meus links e não vão estar gastando um centavo a mais por isso. Então vamos dar essa força aí para a amiga aqui, né? Então, me contem aí nos comentários. Vamos trocar essa interação a respeito da obra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo. Cus tzus, papá! E aí